Olá, velhinha! Olá, velhinha! Olá, velhinha! Olá, velhinha! Eu vou cantar com os meus amigos pra você fazer ser nada. Ajudar a todas as minhas e a senhora não me enganou a dar e cantar em sua чик Isso aí 2 2 3 6 4 4 5 Se lhe dar uma pausa Nosso estourado A vida é uma pausa Se lhe dar uma pausa Que se perco Que não é fria A vida é uma pausa Meu tempo passou Como a sua gravação Só pra acelerar e gostar Não está na minha alegria Eu não tenho mais felicidade Vou cantar as almas pra você Joga fora essa cor que me bata Eu sou lá e ainda eu minto E não você consegue me levantar Vamos só jogar até, Jura Amor, amigia do céu Quando você acordava Como um anjo de amor E eu só me deixava Eu vou me indicar uma flor Pode chorar o meu e a glória Não faz um dia Um dia Não faz uns problemas E não aconteceu A vida é minha, a vida Parece lá para a cruz Estou chegando, quando eu sei Vai me achar o foco Temer meu lugar de um instante Dançaria da minha paixão Conhece meu pensamento e agora Escuta aqui meu coração Faz o meu nome Vai me achar o meu nome Vai me querer te ver Fazer o seu dor Matar o meu nome E o seu ar me ferida Tá de dor, 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 saudade Vota a comida pra mim Vem ser o seu zelo Mas de fora o que é meu É ver se minha vida 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 Eu quero te ser pra ti Eu tô do carinho Porque eu sinto por mim Eu quero te ser pra ti Nessa noite de novo Vai Tem você aqui Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá É ver se minha vida 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 Eu não vou te ser pra ti Certo Dessa hora Se chegar, prepara-me a passar No seu coração Essa hora eu nem quero pisar Só quero tocar e segurar Vai, 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 vai Vai, vai, vai